Música Tudo bom pessoal? Eu resolvi fazer uma série diferente agora para vocês Nós vamos fazer alguns vídeos que nós vamos apresentar Algumas coisas que as pessoas sempre perguntam para a gente Eu trouxe aqui meus sócios Jason Beach, Robert Spector E eles vão falar sobre alguns assuntos para vocês O primeiro vídeo que nós vamos falar é sobre personal injury Muita gente pergunta para a gente o que é personal injury Eles querem saber como funciona, o que acontece, como acontece Quais são os direitos Você pode pedir, entrar com um processo de personal injury Se de repente você não tem documento nos Estados Unidos Ou se você está ilegal, ali te permite isso Vamos perguntar para eles e eles vão responder para vocês Então, Jason, Bob Introduce yourself Bom, vamos começar então Então, vocês já perceberam A tradução vai estar escrita aqui embaixo Cada vez que eles falarem Para que todo mundo entenda Eles não falam português Mas para vocês entenderem o que está sendo feito Eu acho que vai ser bacana esse vídeo Eu quero trazê-los mais aqui Então, explica então O que personal injury é Então, primeiro, eu gostaria de dizer Que durante minha carreira Living em Miami Eu tive a grande pleasure De representar muitas pessoas Que visitaram aqui Desde Brasil e outros países Em South América e Europa Uma das coisas que eu Tenho grande pride em É que eu sou capaz de ajudar pessoas Que vêm dos Estados Unidos E não tem contatos Ou o seu próprio autor aqui E nós temos aqui E nós temos aqui Para que eles O que nós temos Temos a concentrar O nosso practice É personal injury Que é Você pode ser Injado em um automobilismo Ou você pode Slipar em um negócio Em uma store Ou você pode Hurtar em um back Ou você pode Breda um ankle Ou você pode Você pode visitar Um médico Aqui para um médico E o médico Ou faz um erro Que causa você De sofrer danças Então De qualquer forma Que você pode Estar injurado Enquanto você está Visindo nosso país Nós estamos aqui Para te ajudar A compensação Reimbarção Para qualquer danças Para sua inabilidade De trabalhar E simplesmente As coisas como Pelo e sofrimento É muito diferente Aqui dos Estados Unidos A questão da responsabilidade Civil Que é no Brasil É muito diferente Do que é aqui Aqui por exemplo Se você está Andando numa loja Do McDonald's E você cai Você escorrega e cai E não tem as plaquinhas De sinalização Se por exemplo Você está envolvido Num acidente De carro De moto Um acidente de trânsito Em geral Alguém bate no seu carro Você tem direito A receber Essa indenização Então isso De uma forma geral De um grosso modo Falando Isso é a questão Do personal injury A reparação Por um dano Cabível Dentro da responsabilidade Civil Seja do comerciante Do motorista De quem quer que seja É a reparação Pela dor Pelo dano Pelo gasto médico Pelo tempo Que você ficou Fora do seu trabalho Pelo prejuízo Que eventualmente Você tem a moral Emocional Financeiro Que você experimente Tá Bom Jason ou Bob Não importa Quanto eu gastaria Se eu decidisse Hire um advogado Aqui Para um caso Personal injury Por exemplo Uma das coisas Que aqui nos Estados Unidos Faz nosso sistema legal Diferente Que muitos outros lugares do mundo É Que quando você é Injured As a result De alguém Elas negligência Se alguém Elas causou Injuries Nós podemos Representa People Without Charging Eles Any Money Nós Vamos Get Paid However Nós Only Receive Payment From A Settlement By Negotiating With A Insurance Company Or If We Go Ahead And File A Lawsuit If We Get A Judgment For The Client We Will Then Get Paid Out Of That Judgment But We Do Not Charge Any Money Up Front So That Way People Who Do Not Have The Money To Hire An Attorney And May Not Have Access To The Court System This Is A Way For Them To Hire A Lawyer And Get Good Representation Have Somebody Who Can Really Fight The Big Insurance Companies To Get Them Out Of Comece O Processo Inicia A A A Contrate Um Advogado Sem Ter Que Despender Nenhum Centavo Do Bolso E Aí O Advogado Pega A Parte Dele Quando É Feita A Sentença Final Quando É Feita A A A A Collection A A Execução Da Disso Para Ele Depende Muito Da Negociação Que É Feito Entre O Advogado Então Mesmo Que A Pessoa Não Tenha Dinheiro Ela Pode Sim Entrar Com A A De Personal Injury E Ser Parada Pelo Dano Que Ele Sofreu So We Spoke Before But What's The Difference Between The Brazilian System And American System For Personal Injury Cases Well From Discussions The Biggest Difference That I Have Been Able To See Is If You Fast Here It Depends If We're Able To Negotiate A Settlement Without Having To Go Through The Court System Just By Negotiating With An Insurance Company Or A Corporation Usually Less Than Disappreciate Absolutely Before That And You Know Just Solve The Problem Without Going To The Court Correct The Court System And I Expect It's Probably The Same In Brazil And Most Other Places In The World In Brazil It Takes Like Ten Years The Court Systems Are Very Crowded Lots Of People Like To Sue People These Days So We Have Something That We Call Alternative Dispute Resolution That Becoming Always Try To Negotiate With The Insurance Company If That Does Not Work Then We Have The Ability To Hire Legal Professionals Who Will Act As What We Call A Mediator Listen To The Claim Listen To Both Sides And Make Determination É A Mediação Que Agora Que Já Algum Tempo As Pessoas Estão Tentando Os Advogados Estão Tentando Agilizar Os Process No Brasil Através Mediação Que Aqui Funciona De Uma Forma Muito Bacana So Sorry I Post This No That's Quite All Right And This Is Also A Good Time For Me To Explain The Roles That We Have In The Law I Handle Mostly Things Like We Doing Today Marketing Trying To Explain To People Who We Are And Why We're In A Good Position To Help People I Do Much Of The Negotiating With The Insurance Companies And Try To Work Out A Settlement Without The Need To Go Through The Court System However Many Times We're Not Able To Do That And We Do Have To File A Lawsuit Once We Do File A Lawsuit That's Where Bob Takes Over The Case And This Is Probably The Most Important Thing As As Far As Our Success In Being Good Attorneys And Doing The Best Job For Our Clients Is That Bob Has 42 Years Of Experience Handling Trials That's A Very Very Specialized Job For Anybody To Have And Bob Has Been Doing That For 42 Years So I'm Going To Turn It Over To Bob And Let Him Tell You A Little Bit About What Happens If We Can't Settle The Case And We Do End Up In The Court System The Court System Here Is Different Than Brazil But It Still Takes A Long Time But Statistically And I Just Saw This In Our Magazines Today 1% Of Cases Ever Actually Go To Trial In The United States And Only 10% Of Them Are Ever Filed In Court So That You Can Assume That Even If You Are In A Case That Filed In Court That The Chances Are Prior To The Time It Actually Goes To Trial In Court That It Will Resolve No Brasil Funciona Um Pouco Diferente A Referência Que Eles Têm Aqui São Casos De 1 2 Anos 3 Anos Eu Tenho Casos No Brasil Que Passam De 20 Anos Então No Brasil It Would Take 20 Years No As Today You Can Figure Depending On If It Is A Complex Case Maybe Four Então Um Caso Muito Complexo Onde Tenha Muitos Recursos E Precise Ir Para Instâncias Muito Altas É Isso Acaba Demorando Aqui No Máximo Quatro Anos Hoje Um Prazo De Julgamento Aí Pra Terceira Instância No Brasil É Mais Ou Menos De Quatro Anos O Número É Muito Diferente Da Que As Coisas Acontecem De Uma Forma Bem Mais Rápida Do Que Acontece No Brasil E Aqui Isso É Levado Muito A Sério O Dano Da Pessoa É Levado Muito A Sério Good So What I Should Do First If I Get Involved In An Accident Like A Car Accident Well That's A Great Way To Tell The People What We What We Recommend That They Do Car Accidents Are Probably The Most Common Forms Of Personal Injury There Many Cars On The Road People Aren't Careful People Are On Their Cell Phones And As We Know There Are Many Accidents And Many Injuries As A Result Of Those Accidents So The First Thing That We Advise Is Obviously To Call The Police Let The Police Come Out Do An Investigation They Speak To Both Of The Parties Or If There Are More Parties Whomever They'll Speak To The Drivers Of All The Vehicles Involved Sometimes The Passengers See What Happened Right And They'll Look For Any Witnesses Unfortunately Even In Today's Age Where There's Cameras Everywhere Cameras Don't Always Capture The Accident So It's Very Important If There Are Witnesses And You See That Witness That You Ask The Witness To Stay So The Officer Can Talk To The Witness And Get Because We All Know That You're Going To Tell Your Story That Makes You Look Best And The Other Person Is Tell Their Story To Make Them Look Best So If There Is What We Call An Independent Witness It's Always Great To Have That Person Who Can Talk To The Police Officer And Tell The Police Officer Exactly What Happened Now If You Are Injured In The Accident Usually The Police Officer Will Recommend That An Ambulance Come To The Scene We Always Recommend That If You Are Hurting At The Scene Of The Minor That You Do Take The Ambulance And Go To The Hospital Let Them Check You Out Make Sure That You Are Okay To Go Home A Lot Of Times You Can Be Injured And Not Know That You Injured Things Like Adrenaline And A Lot Of Reasons After You Been To The Hospital And You Had Maybe A Day Or Two To Calm Down Then We Recommend That You Seek Advice Either From Another Physician Or That When It's Time To Talk To A Lawyer Like Myself Or Bob And We Are In A Very Good Position Because Of Our Experience To Tell You Exactly What To Do And What Not To Do What Kind Of Doctors To See And What Kind Of Doctors Not To See There Are Thousands And Thousands Of Doctors In Broward County And Dade County Are The Same So We Know Based On The Injury Based On Where The Person Lives We Can Recommend Who They Should Go See For The Best Care That They Can Possibly Have Good And After That He Should Call The Lawyer Right Yes Sometimes It's A Difficult I Always Say The Lawyer Should Be The Last Most Important Thing Is To Take Care Of The Injuries Unfortunately Especially For Somebody Who Is Visiting From Another Country They May Not Know Where To Go To See A Doctor Once They Leave The Hospital To See Orthopedic Surgeon Or Neurologist So Sometimes It's Better To Talk To A Lawyer First To Give You Some Advice On What Kind Of Medical Care Então Pessoal O Que É Importante Vocês Entenderem É O Seguinte Muitas Vezes A Pessoa Vem Aqui Para Estados Unidos E Ela Não Está Nem Morando Aqui Ela Não Quer Morar Aqui Ela Vem Aqui A Turismo Ela Vem A Passeio Ela Pode Escorregar Na Disney Ela Pode Escorregar Na Universal Ela Pode Sofrer Um Acidente De Trânsito Normal Que Acontece Isso Sempre Acontece Constantemente Aqui E Ela Tem Sim O Direito De Entrar Com Ação E Buscar A Reparação Desse Dano Aqui Nos Estados Unidos Essa Questão Da Responsabilidade Civil Principalmente Pela Vida Pela Integridade Física Do Próximo Ela É Levada Muito A Sério Então É Importante As Pessoas Terem Isso Em Mente Veio Para Cá Seja A Turismo A Passeio Esteja Morando Aqui Não Importa Você Tem Direito Sim De Uma Reparação Por Dano Civil Por Dano Físico Caso Você Sofra Algum Tipo De Acidente Ok Good Anything Else Yes Actually In Florida When You Say You Visiting And You Rent A Car The Car Comes With A Certain Type Of Insurance Called PIP Personal Injury Protection Which Will Pay Up To $10,000 Of The Medical Bills Good And Often Times When The Medical Bills Run More Than That We Are Able To Ask The Doctors To Hold Off On Attempt To Collect The Bills 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 And The Bills Are Paired Out Of The Funds That The Insurance Company Pays To Settle The Case And We Have To Take That Into Consideration When Determining What To Ask For Settle Bom O Robert Acabou De Complementar Um Pouco Mais Isso Falando Das Pessoas Que Vem Para Cá Turismo Que Muitas Vezes Você Aluga Um Carro Nesse Aluguel Desse Carro Já Tem Um Seguro Que Tem Uma Denominação Específica Que Vai Fazer Com Que Eles Paguem Até 10 Mil Dólares De Despesas Médicas E Que Existe A Possibilidade Desse Advogado Que Estiver Defendendo Vocês Pedir Que Nenhum Tipo De Cobrança Seja Feito Para Você Até O Final Do Process Para Que A Seguradora Pague Todos Os No Brasil A Gente Confunde Com Denomaterial Denomoral Aqui Funciona Um Pouco Diferente Mas É Mais Ou Menos Semelhante A Isso Daí The Other Thing Is If You Live Here In United States Regardless Of What Your Immigration Status May Be You Still Have The Right To Bring A Action For Personal Also If You Are In The United States And You Own A Vehicle Drive A Vehicle You Are Required To Carry PIP Insurance So That Would Be Part Of Something That You Would Have Regardless Of Whether Or Not You Are Legal Or You Have Status Other Than Legal Okay And What If The Other Person Doesn't Have The Insurance What Happens Well If The Other Person All People In Florida Are Required To Carry Personal Injury Protection And Property And Property Damage They Are Not Required People Do Not Have Insurance It's Very Difficult To Collect From Them If You Are Here And You Own Automobile As Part Of Your Insurance You Can Get What We Call Uninsured Or Under Insured Motorist Coverage Which Will Then Cover You In Case The Person Who Causes The Accident Does Not Carry Insurance Isso É Muito IMPORTANT A Lei Da Flórida Exige Que Você Tenha Pelo Muitas Vezes Acontece Da Outra Pessoa Envolvida Num Acidente Não Acontece Em Casos De Empresas Em Que Você Cai Isso Não Acontece Mas Acidente De carro Acontece Da Pessoa Não Ter O Seguro O Que É Ilegal Mas De Qualquer Forma Você Tem A Opção De Colocar No Seu Próprio Seguro Um Seguro Contra A Pessoa Que Não Tem Seguro Mesmo Que A Outra Pessoa Não Tenha O Seguro Independentemente Do Seu Status Imigratório Que Não Tem Absolutamente Nada A Vê Com Essa Questão Do Processo Mesmo Que A Pessoa Não Tenha Status Imigratório Ela Com Muitas Vezes A Pessoa Tem Um Seguro e o seguro dela não é suficiente para pagar, por exemplo, você fica um, você quebra um braço, fica meses ou fica, às vezes, Deus o livre, acontece alguma coisa mais séria, a pessoa fica um ano sem trabalhar e o seguro dessa pessoa não cobre. Então, às vezes, é muito importante que você tenha já essa cobertura no seu próprio seguro. Então, é importante esse planejamento, essa estruturação. Muitas vezes, quando você vai fazer alguma coisa, um seguro de um carro, ou algum planejamento nesse sentido, é importante você conversar com o seu agente e já dizer que você precisa dessa questão do Unsecured para que você possa realmente estar tranquilo nessa questão, mesmo que a outra pessoa não tenha seguro de carro. Então, muito obrigado, garoto. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre real estate, uma situação diferente em real estate que nós estamos trabalhando agora, que é uma coisa bacana, nova aqui no escritório. Eu quero que eles expliquem para vocês, porque é uma questão que envolve uma série de pequenos detalhes contratuais, estruturais, que é importante que eles expliquem isso, porque, com certeza absoluta, eles têm uma experiência gigantesca nisso aí e vai ser bacana. Não percam o próximo vídeo. Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço. Música 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 Música